O cachorrinho tá pra cá, põe pra cá. Ô Dimas, você sabe qual é a melhor lua pra plantar a mandioca? Ah, se você fizer assim ele quebra, vai quebrar lá dentro. Ô monte! Agora com a mandioca ele quebra. Aí você pode ter certeza. Olha lá, tá vendo? Isso aqui eu acho que tá bom ainda. Deixa eu ver devagarzinho. Tem que tá atento pra não quebrar. É, não cortar ela. É que se você chacoalha, ela quebra. Não, mas não ficou não, Leandro, porque aqui ó. Aqui quebrou e essa aqui ó. É que eu peguei. É ó, essa aqui ó. Não, essa é do outro pé. Essa que quebrou é essa aí. Só essa que quebrou, pode ver que não tem mais quebrada. Isso aí tá bom já. Tinha mais uma ó. Tinha mais uma, ficou mais uma aí só. Arranca mais aquele outro pé lá também já. Ela vai tá pra lá assim ó.